Oi, gente linda! Venho por meio deste trazer polêmicas! Hoje vamos falar sobre o short jeans godê. Bom, gente, a peça é muito polêmica, mas eu vou admitir que eu nunca me senti tão contemplada por uma modinha, tá? Primeiro porque eu passei uma vida inteira, desde que eu era magra, depois engordei e tal, sem gostar muito de shorts jeans. Sempre tive uma dificuldade imensa em achar shorts jeans que ficassem bons no meu corpo. Justamente porque eu tenho um quadril muito largo, mas além do quadril largo, eu também tenho a coxa muito grossa. Então, o short jeans sempre parecia que tava assim, embalado a vácuo na minha coxa, parecia um salaminho amarrado. E aí, o short jeans godê tem justamente essa característica de ter as pernas mais amplas, meio que como se fosse uma sainha godê. Então, ele é justo, firme ali na cintura e no quadril e abre nas pernas como se fosse uma sainha. Pois bem, me senti contemplada por essa tendência, gostei muito. E aí, adquiri um, mas pretendo adquirir mais, já admito, tá? Porque, assim, eu acho que tem vários modelos diferentes, mas isso eu vou falando ao longo do vídeo, porque hoje teremos inspirações de looks com shorts jeans godê. Bora! Bom, já vou começar com os looks, tá? Lembrando que todo vídeo de look que eu faço, eu faço um post no meu blog, que é jurromano.com, com look por look, dando os créditos de cada peça. Porque se eu fosse dar aqui no vídeo, ia ficar muito longo, muito cheio de marca, nem dá pra entender, é nada. Então, se vocês querem saber de onde que é blusa, cinto, sandália, tudo mais, acessem jurromano.com, que vai ter a matéria lá, com as fotinhos dos looks e as marcas de onde é cada peça. Ok! Outra coisa, gente, vou começar pelos looks, e aí, depois que eu falar dos looks, eu vou falar sobre o short em si, esse que é o short que eu tô usando pra fazer esse vídeo, né? Que é o único short que eu tenho godê até agora. Mas pretendo ter mais, né? Já falei. Então, vamos para os looks, que é a parte que a gente mais gosta de ver nos vídeos, né? Vamos lá! Começando por esse look, que eu estou com essa blusa de poás. Eu pensei em um look que fosse um pouco mais básico, né? Então, assim, eu acho que short jeans, gente, já tem até um vídeo de short jeans aqui no canal, que é uma peça muito versátil. E o short jeans godê, ele também é versátil. Ele só tem uma diferença, o corte dele, a modelagem dele, é um pouco mais romântica. Então, ele é o tipo de peça que fica assim, que ele tem uma harmonia maior com outras peças que também tem uma pitada ali romântica. Como, por exemplo, uma blusa ombro a ombro, um poá, uma bolinha, um rosinha, de repente. E esse look que eu escolhi pra começar, inclusive, eu bem escolhi ele porque é o look que eu tô usando com um tênizinho branco. Justamente porque é um short jeans, ele tem uma modelagem diferente, mas fica ótimo com o tênis branco, assim como a maioria das roupas, no caso. Eu amo roupa com tênis branco. Mas aí, em vez de usar uma camiseta branca simples, básica, eu resolvi colocar um top com essa estampa poá. E aí, eu até coloquei um cintinho rosa pra dar um toque de cor no look e combinar ali também com óculos, com a bolsa, escolhi esses acessórios rosa pra dar um toque de cor, já que a blusa era branca e preta, não é mesmo? O próximo look, eu pensei em uma coisa um pouquinho mais elegante, né? Porque apesar desse short ser um short muito curto, no caso, do que a minha perna tá inteira à mostra, basicamente, eu ainda levo em consideração que dá pra fazer uns looks mais chiques, assim, mais elegantinhos, com os shorts jeans, por mais que ele seja curto. Então, eu acho que essa pegada aí de elegância vem na blusa, que tem um tecido de camisa, né? Ela é uma camisa, com ombreira, então tem esse toque romântico também, apesar de ser uma camisa, ela tem o ombro bufante aqui. Mas também tem a mule de bico fino, que apesar de ser uma mule estampada de oncinha, também é uma mule bem discreta. E o bico fino traz essa ideia de look mais social, né? Traz esse ar. Não que isso seja nem perto de um look social, tá, gente? E aí também adicionei um cinto com uma estampa geométrica, também só pra dar um gostinho. Mas poderia ser um cinto marrom, poderia não ter cinto nenhum também, não tem problema. Os acessórios todos combinando com a cor da blusa. Até o óculos, gente, eu combinei com a cor da blusa, reflita. A próxima inspiração é um pouco mais rocker. Mas ainda assim, gente, é o que eu falei, né? Esse short, ele tem essa modelagem que é romântica. Apesar de ter essa lavagem aí mais clara, bem surrada, e ser desfiado na ponta, ainda assim não é um short muito rock'n'roll, sabe? Então, pra combinar e fazer esse look com o ar um pouquinho mais rocker, eu escolhi uma jaqueta de couro, só que ainda assim é uma jaqueta de couro, que tem manga bufante, que tem um bordado floral, e aí coloquei o cuturno meio que, né, só pra fazer graça, no caso. Porque assim, é um short que talvez não seja o short mais indicado aí pra um estilo rock'n'roll, mas que apesar disso funcionou no look, sabe? Eu acho que esse look funcionou super, porque também tem elementos mais românticos em outras peças, tá? Mas o legal desse short, gente, é que apesar dele ter essa modelagem mais romântica, ele é um short que ele vai muito bem em quem tem coxa grossa e quadril largo, porque ele fica confortável, sabe? E aí sobre as coxas ralarem uma na outra, eu vou falar depois dos looks, tá? Porque daí eu vou dar truques e aí a gente vai conversando. Mas vamos continuar nos looks. O próximo, eu pensei o quê? Um look praiano, gente, embora eu não veja praia faz um ano, no caso. Mas eu pensei um look mais com carinha de praia, então eu peguei elementos que remetessem esse universo aí praiano, né? O meu chinelinho, por exemplo, ele tem brilhos, mas continua sendo um chinelinho. O meu kimono, ele é bordado, mas é um kimono leve, entendeu? Ele é tipo de transparência, então é um tecido bem fininho. O top é um top de linho, então são tecidos leves. E a bolsa também, né, que é de palhinha ali, pra remeter a esse universo praia, sabe? Que inclusive é um dos universos que eu acho que combinam muito bem com esse tipo de short, que é um short bem curto, que é um short bem gostoso, assim, bem calorento, sabe? Então eu acho que é um short que super combina com o universo praiano. Já no próximo, eu montei um look mais discreto, eu diria, porém, sem perder ali aquele ar romântico. Então eu coloquei todos os acessórios meio rosa nude, que eu já falei que o rosa vira nude na minha pele, né, gente? Que minha pele é toda rosada. Peguei uma blusa com manga bufante também, então é uma blusa que ela é rosinha, com a manga bufante, continuando essa linha aí meio romântica do short. Coloquei uma sandália nude também, e uma bolsa combinando com a blusa e com o cinto. E aí esse é um estilo que é um pouco romântico, discreto, fofinho, assim, delicado, sabe? Então eu acho que esse look dá uma delicadeza mais pro short também, e aí também reforça aquele ar romântico que o short Godet tem. E antes da gente ir pro próximo look, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal, que me ajuda pra caramba, gente, e faz eu saber que vocês estão aqui comigo sempre juntas. E aí, gente, tem um look que, olha, vou falar que eu fiquei orgulhosa, porque quem fala que roupa não tem poder de transformar a gente está muito enganada. Eu sou uma pessoa que eu não me acho muito sexy, mas nesse look eu olhei e falei, gostosa. Não, sério, tipo, eu fiquei assim, ó, passada, botei esse look e saí me escorando nas paredes pra receber elogios, isso não, porque eu me achei a maior gostosa da face da terra. Eu botei o short Godet com um sutiã de renda e uma blusa com transparências por cima. Aí coloquei um cinto também pra dar um gostinho ali, mais um requinte no look, não ficar só o look sensual todo. Mas eu pensei assim, claro que a gente não tá indo pra balada, eu espero que ninguém esteja indo pra balada no meio da pandemia, no caso, mas eu pensei como se fosse um look de balada, né? Então, uma sandália fina, elegante ali, uma transparência sensual, o movimento é bem sexy, sexy, e uma bolsinha de balada, né? Então, esse look eu me senti muito sensual. E aí depois eu até gravei uma cena aqui com o short só e o sutiã, porque o sutiã é tão belíssimo, gente, que dá pra usar ele de top, que caso você vá numa balada, sei lá, por exemplo, numa balada na praia, que as pessoas vão de top, que as pessoas vão um pouco mais nuas, dá super pra usar esse sutiã aí de brusinha e fica bem sensual, né? Mas aí você tem que ser bem ousada e aí vai dar escolha de cada uma. Eu iria com a blusinha transparente por cima, mas se você for super ousada, dá pra ir só com o sutiã, não é mesmo? Ninguém vai te julgar. Eu não vou te julgar. Eu vou olhar e falar gostosa. E tem este look de perua chique, que francamente, gente, eu acho que é o meu favorito deste vídeo, tá? Admito. Eu gostei de todos, óbvio, foi eu que montei com minhas próprias roupas, no caso. Mas eu acho que de todos, o que eu mais gosto é esse, que tem esse body laranja, que é da Efraim. Eu já falei dessa loja aqui, que é uma loja super legal, super barata, que tem no plus size. E eu amei de paixão esse body. E aí eu montei esse look com o body laranja, que tem uma mangona bufante, assim, um decote V bonito. E aí eu investi na piruagem mesmo, gente. Botei sandália dourada, um cinto de correntes dourado, botei uma bolsa laranja, bem solar, justamente porque é um look que é, eu acho que ao mesmo tempo que ele é elegante, ainda ele é um look bem criativão, assim, bem coloridão, bem impactante, e com peças bem bonitas. Como eu falei, né, a manga bufante sempre remete a um universo mais romântico. Então, apesar desse body ter umas cores mais fortes, ainda assim, ele tem uma modelagem bem romântica, cinturado, com mangas bufantes e tal. Então, é um look que ele é moderno, ele é meio piruagem, mas ao mesmo tempo ele continua ali no universo do romântico, né? Eu tenho um estilo bem, assim, romântico moderno, sabe? Todas as minhas peças, eu acho a maioria, pelo menos, tem uma pegada mais romântica mesmo, e talvez por isso que eu tenha me identificado tanto com esse short. Bom, gente, essas foram algumas sugestões só, mas como eu falei, short jeans é uma peça muito versátil mesmo. Jeans, no geral, é um tecido que você pode misturar com tudo na vida, assim, tipo, dá pra fazer todos os tipos de looks, dos mais sérios, assim, pra trabalhar, até os mais casuais, pra sair, pra ir pra praia e tudo mais. Já tem outro vídeo de short jeans, que não é um short jeans godê, é um short jeans clochar, na verdade. Vou deixar aqui linkado pra vocês também assistirem, caso queiram mais ideias aí de short jeans, mas agora vamos falar especificamente sobre a peça, né, sobre o short jeans godê. O meu, ele é muito curto. O meu é de uma loja que chama Malinha Plus Size, vou deixar também lá no post do meu blog, também tá tudo certo, gente, com link, com tudo. E ele é tamanho 50. É tamanho 50 porque eu escolhi tamanho 50? Não, não é, é porque era o único tamanho que tinha, não é mesmo? E aí eu falei, ah, manda aí, se não couber, eu troco e coube. Por que que coube, gente? Como vocês sabem, eu tenho 141 centímetros de quadril, eu falo isso todos os vídeos de moda, obviamente. Só que, os meus 141 centímetros são na circunferência, eu vou até levantar pra falar sobre isso. São aqui, ó, na circunferência do meu quadril, então é nessa região aqui. E o que acontece com esse short, gente? Ele é com a modelagem ampla justamente nessa região, que é a região que é maior do meu quadril. A minha cintura é mais fina. Então, o short 50 não só coube, como ficou até um pouco larguinho depois que o short laciou. justamente por causa disso, porque a modelagem do short é mais ampla onde o meu quadril é maior. Então, o tamanho 50 deu. Vou virar de costas aqui pra vocês verem. Sobre as coxas, gente, olha como esse short é curto, tá? Se ele fosse uma calcinha, ele ia ser aqui. Então, ele não cobre a parte interna das coxas aqui. Então, assim, as pessoas lá no Instagram me perguntaram, ai, Ju, quando você anda o short não sobe? Não, gente, ele não sobe porque ele nem chega na região das pernas que tem um atrito pra subir, entendeu? Ele é tão curto que não sobe. Então, o que acontece com um short muito curto, gente? Se você vai usar ele pra percorrer longas distâncias a pé, eu acho que eu recomendo que você não use, tá? Mas, por exemplo, você vai usar um short e vai ficar sentada? Não, não vai, né? Você vai pelo menos andar. Você vai andar na praia, você vai andar, sei lá, até o trabalho, até o bar, até onde é que for. E esses pequenos percursos, mesmo que sejam pequenos, vai acabar gerando atrito nas suas coxas. Então, existem bastões anti-atrito. Eu tenho de duas marcas esses bastões anti-atrito. Esse aqui do Boticário, que é uma versão maior, tem 35 gramas. E esse aqui da Sestine Care, 13 gramas, tá? Então, eu tenho esses dois bastões anti-atrito. Eu acho que funciona. Então, pra mim funciona. Tem gente que passa óleo, tem gente que passa hidratante. Assim, não vou saber dizer a durabilidade dele. Então, se ele dura o dia inteiro, por exemplo. Mas, gente, leva o bastãozinho na bolsa, sabe? Leva o bastãozinho na bolsa e reaplica. A questão é, quando eu sei que vou andar muito, eu escolho o tipo de roupa adequada. Acho que até já falei isso no vídeo sobre atrito entre as coxas que tem aqui no canal. Que assim, se você sabe que você vai ter que, meu, andar demais. Então, gente, escolhe uma roupa que seja ideal pra longas caminhadas, que no caso não é um shorts curto, porque vai te assar. Bom, então assim, já falei sobre a questão do atrito das coxas, né? Vamos falar agora sobre a modelagem dos shorts jeans godê, tá? O que acontece? Muita gente comentou quando eu publiquei lá no Instagram, nossa, Ju, já vi em várias pessoas, mas eu não achei tão bonito. Nossa, Ju, tipo, eu achei que você ficou bem diferente do que eu já vi em outras pessoas. É uma questão do formato do meu corpo? Pode ser, porque de fato, ele é um short que ele tem que armar no quadril. Então, óbvio que pra armar no quadril, é muito mais fácil armar em quem tem um quadril grande. O que não quer dizer que vai ficar feio em quem não tem um quadril grande, tá, gente? Mas quer dizer que vai ficar diferente. Uma pessoa que tem um quadril grande, o short vai armar muito mais. Mas, não é só isso. O que acontece é aquela questão que eu falei lá em primeiro. Como o short tem uma modelagem muito grande nas pernas, as pessoas normalmente costumam pegar um número maior, dois números maiores pro short ficar larguinho, principalmente com trauma do short jeans que tende a apertar a gente que nem um salamão. As pessoas acabam pegando um tamanho maior do que o delas, ou dois números maiores do que o dela. sendo que às vezes, na verdade, a modelagem pode até ficar melhor com um número menor de quadril, por exemplo, tá? De cintura não, porque senão o short não vai fechar, né? Daí não adianta nada. Mas, se você tiver um quadrilzão ou você se baseia pela medida do quadril, talvez seja uma peça pra você se basear pela medida da cintura e não do quadril. E eu digo isso porque eu, quando compro uma roupa, todas as roupas que eu compro, eu compro baseadas na medida do quadril. Só que no caso dessa modelagem que é muito ampla, é melhor se basear na medida da cintura. Então, é uma dica aí caso alguém vá comprar. Assim, eu acho que de modo geral é isso, tá? É uma modinha. Você pode gostar, você pode não gostar, fica à vontade. Não gostou, é só não usar, gente. Ninguém é obrigado a usar coisa que não acha burita. Fica tranquila, ninguém vai te obrigar a usar nada, tá? Mas, pra quem gosta, eu achei uma gracinha, achei uma pegada romântica e achei, sim, uma moda que contempla o meu quadril gigante e que ficou ótimo. Eu achei que combina com o meu estilo, combina com o meu corpo, tá tudo bem, sabe? Gostei muito, assim. Bom, gente, acho que é isso. Putz, brilha, sai pra caramba, gente. Vocês me perdoam. Assim, começam a falar e não param nunca mais. Me contem se vocês querem ver mais conteúdo sobre Shorts Godet porque, além desse aqui em jeans, eu também ganhei um que é em tecido. e aí é pra usar de um jeito chique. Então me contem aqui se vocês também querem ver esse vídeo. E é isso, gente, linda. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like nesse vídeo que me ajuda muito. Se inscreve no canal que não te custa nada. Eu sei que você está vendo esse vídeo. Se você está vendo esse vídeo, por que você ainda não é inscrita? E é isso, gente. A gente se vê na próxima. Beijos gigantes no coração e fiquem bem. Tchau. Tchau.